Esse cara é feliz, ele é feliz porque ele vende muito, claro que ele vende muito, porque ele faz o negócio certo pra você sair também daqui feliz, acho que é importante, então venha vender ação dos eletrônicos usados, venha trocar, venha comprar novos, venha fazer excelentes negócios pra você sair e ficar sempre desigualdado, rindo, 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 rindo. Neste semana, em feriado, a sua TV abre pra atender você as três lojas, com produtos como, por exemplo, este aqui, é um livro bem importante, é o Nacional TV, é um Aiva NSX 5200, tem calocial pra três cervejas, controle remoto total, as caixas foram lá ali em cima, acompanham, tá saindo 1,200, tem três vezes sem juros, o seu produto usado vale um bairro de dinheiro na troca e ainda aceita o pagamento, ele tá dando uns 15 dias. Ah, legal, olha o que tem de TV, olha o que tem de TV, qual você quer, pequenininha, média, grande, enorme? Nesse meio tem TV usada, tá? Aqui da frente? É, olha, você tá vendo como que é o negócio que irá acionar a TV, você não consegue discernir o que é usado porque é novo, o que mais, o que mais? O K7, 20 sub-eixo, 4 cabeças, é um modelo que tem do Mercado, o X98, 630 à vista ou 2,315 partes, caixa ZF500 da Panasonic, 670 no ovo e 3 vezes igual a sem juros e a entrada sempre pra 15 vezes. Esse mundo tem de entrada, olha, em promoção especial em 4 vezes sem juros ou todos os produtos no plano especial e até 10 vezes. 10, 2, 3, 9, 1, 5, 7, 8, 8, 8, é o telefone de plantão, 3 lojas pra você, Shopping Cintenote, Jardim Sul e Silva Bueno. Todas as áreas, domingo, domingo, inclusive nos feriados, sempre nos feriados, promoções especiais, vale a pena limpiar ou não aparecer a manhã. Ah, espera, e a gente tá falando?